A entrevista com o zagueiro Jordan, a primeira pergunta é do Luiz Augusto da Rádio CBN. Jordan, você tem mostrado muita firmeza jogando ao lado do Robson na defesa e nos últimos seis jogos em que foi titular o Botafogo não sofreu gols em três. Como você explica o seu crescimento no time e quanto tem sido importante para você jogar ao lado do Robson? Bom dia. Meu crescimento vem ao decorrer do campeonato, que o caso da atenção que o treinador vem me dando, que a experiência que o Robson vem me passando e isso está sendo muito bom para mim. Ok, agora a pergunta é do João Vitor, da W Sports. Jordan, você precisou suprir a ausência do zagueiro Didi em um momento delicado para o Botafogo, mas mostrou muita tranquilidade e segurança. São seis partidas como titular absoluto. A que você acredita essa evolução sua? Então, eu acredito muito na confiança que o treinador vem me passando. Como os atletas que chegou é muito experiente, vem passando uma grande confiança para mim e isso vem me deixando mais tranquilo durante as partidas. Ok, agora a pergunta é do Nando Medeiros, da Rede Fé. Jordan, o sistema defensivo está cada vez mais seguro ao que se deve a essa mudança de postura em relação à primeira parte do Campeonato Paulista. Como o Botafogo, o sistema defensivo do Botafogo mudou tanto? Então, o Claudio Ney veio orientando bastante a gente, como fechar os espaços, a nossa linha defensiva está muito boa. E eu acho que o Robson também vem ajudando bastante a conversar ali atrás, orientando bastante, um jogador experiente. Ok, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Jordan, você é um jogador bem jovem ainda, 21 anos, e já começa a se destacar como titular do Botafogo. Gostaria que você passasse ao torcedor botafoguense o início da sua trajetória no futebol, como chegou no Corinthians, e o que significa ser titular no Botafogo neste momento. Então, minha carreira foi bastante bonita, que nem eu fui para a Ferroviária, fiquei oito anos lá, e fiz uma grande copinha, fui para o Corinthians emprestado. Não fui muito bem lá, e fui para o Botafogo, com uma grande equipe que vem me aperfeiçoando cada vez mais, com um grande jogador experiente, e estou muito feliz nesse grande clube. Não, legal. Agora a pergunta é do João Fagiolo, do Globosport.com. Como foi sua experiência no Botafogo, naquele momento difícil, e ter que entrar num time que estava muito mal no Paulista, com a pior defesa da competição? Como foi passar por aquele momento em que você substituiu o Didi, e ter que assumir a titularidade? Para mim foi muito bom, pela atenção que o treinador estava me dando, agradecendo pelas conversas que o Robson vem conversando comigo, me dando uma grande força ali. E para mim foi ótimo. Legal. Agora a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Jordan, hoje o Botafogo saiu de um patamar de um time sob desconfiança, para um time muito mais confiante, um time competitivo. Você também vê dessa forma? Sim, porque o nosso time vem crescendo bastante, com um elenco maravilhoso que a gente tem, grandes jogadores que chegaram aí para cumprir o elenco. O nosso time está melhorando cada vez mais, e é isso aí. Ok. A próxima pergunta aqui, de Ordo, é do Marcos Andres, da K8 Rádio e TV. Qual a influência do Claudinei Oliveira na sua performance, após você assumir a condição de titular? Muito, muito boa. O Claudinei vem me dando muita força, me orientando bastante. Tinha os meus defeitos, o Claudinei vem me organizando ali atrás, o Robson vem me dando bastante segurança, e isso está me deixando cada vez melhor. Você viu o melhor momento seu na carreira, Jordan? Não precisa ser apenas 21 anos. Para mim está sendo o melhor momento meu, com certeza. Fazendo grandes jogos nesse grupo maravilhoso que é o Botafogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.